Pessoal, chegou novamente, é outro Ask Joko onde eu vou responder literalmente qualquer das perguntas que vocês fizeram na última patch notes com a hashtag Ask Joko. E aí pessoal, aqui é o Joko e vamos ir direto pro Ask Joko. Começando com a pergunta do Arthur Daler Nogari. O nome do cara realmente é Daler, o sobrenome. Então uma história interessante, tanto eu quanto meu irmão, a gente tinha uma brincadeira em jogos online e nicks em geral, de colocar o nosso nick como de tenistas, porque eu jogava tênis amador antes. Então, teve vários nicks, eu já fui na Baldian, já fui Tchepchenko, Tchepchenko na verdade é de futebol, mas a gente entrou no meio também. Já fui Ferrer, e aí acabei caindo no Joko. Geralmente o meu irmão, o jogo vem de Djokovic, de fato, né? Já teve também Agassi, teve vários dos da época, Federer, a gente brincava. Então acabou que o Joko foi um dos que eu assumi, eu assumi no LoL, e acabou pegando porque é bem sonoro e depois dá pra encurtar pra tag só com o Joko. O Júnior CWB, e aí CWB, me perguntou, DGSK Djokovic, grande Djokovic, se os dois times são do mesmo nível e jogam direitinho, o time que tem mais e melhores tanques ganha, aquele abraço. Não tem nada a ver com tanque. Pode ser que os tanques não façam absolutamente nada contra uma Fiora, por exemplo, explotando, uma Ilaó destruindo a Sai. Se os dois times são do mesmo nível, é como você coordena os times e como uma composição tá relativa com a outra. Não tem nada a ver com tanque. Isso aqui foi extremamente específico e acho que tem a ver com algum trauma seu, CWB. O General Red Shots, ó, o pessoal conhecido aí, mandou, hashtag ESC, Djokovic, que hábitos são bons pra ter pra aumentar a consistência na tomada de decisão? Diminuir só de imprompou ajuda, porque você vai ter que tomar menos decisões em relação ao campeão, logo mais decisões em relação ao que você quer fazer no jogo, e criar realmente umas rotinas. Por exemplo, sempre olhar a visão antes de você puxar uma wave, sempre olhar pro minimapa, sempre comprar pink, essas outras rotinas, elas vão te ancorar com mais rotinas e mais hábitos positivos pra ter tomada de decisão melhor. Sempre olhar a sua ação melhor antes da fight, pensar pra gastar o seu flash, anotar o flash do adversário, tudo isso são coisas que melhoram a sua tomada de decisão. O Casca Pirateada me perguntou, hashtag ESC, Djokovic, o que você espera para o jogo Ruined King? Pretende jogar ou não? Eu 110% vou jogar Ruined King. É o tipo de jogo que eu mais gosto, que é a estratégia em geral, RPG em geral eu gosto, mas, especificamente, estratégia estilo Final Fantasy Tactics, Ogre Tactics, eu gosto muito, muito, muito. Então eu vou jogar e provavelmente vai ter coisa mais estranho sobre isso. O Gogol Games fez uma pergunta de dois parágrafos. Assim que os novos idos surgiram, percebi que o Subtank não tem acesso a armor em seus itens. Isso não é tão verdade, se juntamente com a inicial potência dos itens de letalidade me levou a crer que eles saíram do meta, no entanto, foi justamente o contrário. Quer dizer, o porquê sumiço no armor não impactou eles negativamente? Minha teoria é que por causa do método de jungler carry são úteis por causa do seu engage, então sua nova fragilidade não é tão aparente, somando com o fato dos junglers carry armarem mais, darem prioridade a lane mais impactantes. O bot tendo de ficar sozinho até o armor básico, o suporte do tank tem alguns dos maiores números, subir o suficiente e novamente fazer esse nerf passar despercebido. Então, meu querido, na verdade, você não precisa de muito mais do que um, um e meio item de armor como suporte do tank, não. A maior parte do suporte do tank está no meta e ele não precisa de armor. É tipo a Listar, que tem status base alta, ultimate que funciona, a Leona que infla sua armadura com o W, a Hel, que tem um shield enorme quando ela liga o W pra cima dos caras, liga o E, né, no caso, é o E? É o W, não, o W lá, o W lá, o W. Então, a maioria dos suportes do tank já tem, inatamente no kit deles, armadura. E eu não acho que tem pouca armadura no jogo, muito pelo contrário, o item mítico ele te entrega bastante coisa, os itens como, por exemplo, os secundários, se você fazer uma convergente de Zé, que vai te entregar bastante coisa também, então eu não concordo com isso não, muito pelo contrário, eu acho que está mais difícil itemizar resistência mágica como suporte do tank do que armadura, armadura está relativamente bom, viu, querido? Mas sim, a segunda parte que você falou está certa, como tem muito jogo que limpa a jungle bem e escala bem, ou seja, jungle carry, olha o ventinho aqui, não deu pra ver não, ele está aqui, olha, está dormindo aqui, olha, no meu dedo. Como tem muito jungle aqui e a carry, o suporte tank ajuda bastante e no top estão tendo muito mais lutadores de hemodrenário, pelo menos até esse patch, né, agora vai mudar, então acabava não entrando tanto tank. Então você está certo por um lado, mas errado por outro. Ele mandou, cadê o esc jogo do 11.2? O esc jogo do 11.2 foi perdido numa corrupção de arquivo, infelizmente. Quando eu vi, já não teve como recuperar. E aí eu acabei não postando, mas tem o do 11.3 aqui. Porque nas ligas profissionais há uma certa dominância de suporte tank, como Alistar, Leonas e Nautas. Então uma continuação na resposta da pergunta do Vini e da pergunta do Gomes. O que acontece? O suporte tank, ele tem algumas vantagens em relação ao suporte mago. Qual que é a ideia do suporte mago ou encantador? Geralmente ele vence a rota por poke, que você pode jogar de três maneiras o bot. Você pode jogar para dar win, você pode jogar para dar sustain, ou seja, você troca e depois cura. Ou você pode jogar para dar poke, ou seja, ganhar no dano à distância. Então, nesse caso de você jogar no poke, que é o que a maioria, poke ou sustain, é o que a maioria desses suportes fazem, isso geralmente é bom na sua lane. Geralmente é algo que domina a lane. No entanto, esse meta precisa, como a gente falou ali na pergunta anterior, de ter o suporte tank para iniciar. Porque existem picks como Oriana, Victor, Zoe e nas outras lanes, Liliana, Django. Picks que precisam de você ter um engage contra, senão você não consegue jogar. Tirando isso, os adês do meta, todos eles spikam na lane, a lane deles são fortes, e com um, dois itens eles são extremamente fortes. Você pode pensar aí na força do vendaval e coletora. Eles só precisam de alguém para dar uma razão para eles lutarem, para iniciar. Logo por isso que você está tendo tantos tanques no competitivo. Outra coisa legal do competitivo é que você, com tanques como esses aí, você pode pegar a visão de forma mais agressiva, dando a cara no rio, coisa que os suportes magos não podem. Mas isso pode mudar do 11.3 em diante. A gente está vendo aí grandes buffs diretos e indiretos nos magos e encantadores do bot. Pode começar a aparecer, pode ter certeza que estão de olho. Eu acho que mais uma mudancinha e o meta do bot muda. Essa não é o suficiente ainda. Querido, você está 100% certo, em grande parte das vezes. Se a fight for ruim, não vai não. Pode formar. Você está certo. Isso é uma boa ideia do The Carry. Não vá em fights que você tem pessoas a menos, sem visão, que você sabe que você vai perder. Farma que vai ser melhor, você vai dar menos gold para o adversário, vai acumular recurso. E o The Carry é o seu famoso Glass Cannon. Chega no momento que ele bem farmado, ele ganha o jogo praticamente sozinho nas fights de fim de jogo. Está 100% certo. Fique tranquilo. O Ranieri perguntou o hashtag SQDioco. Fala, Dioco. Muito bom seu trabalho. Meus parabéns. Me pergunta. Eu particularmente gosto muito quando você explica qual a função objetivo do campeão no jogo. Poderia explicar qual é a função do Warwick e do Iorick? Me sinto ainda muito confuso no jogo com esses campeões. Um abraço. Eu vou buscar aqui para você, para poder te falar o termo preciso, mas eu já posso te adiantar. No caso do WW, ele é muito mais um lutador. No caso do Iorick, eu acredito que ele pode ser um especialista. Vamos ver o que a Riot diz disso antes de eu falar. Eu acho que deve ser isso. Olha, ele coloca que o WW é um lutador, como eu falei. Lutador tanque. E no caso do Iorick, ele deve colocar como especialista, acredito eu. O Iorick, ele coloca como colosso, mas assim, eu vou dizer para você que o Iorick é muito mais especialista, tá? Eu vou colocar outra coisa. O que acontece? O WW, por ser um lutador, o lutador, ele tem uma definição muito clara de ser o campeão que tem menos dano do que um carry, mas ainda tem dano. E é um tanque, mas não é tão tanque quanto um tanque. Ele é um meio termo entre o tanque e o carry. E geralmente, os status bases dele são bons para ele lutar cedo. Então o WW faz exatamente isso. Ele tem status base bom, consegue forçar a luta e ele consegue causar dano e tancar um pouquinho. Se ele ficar na frente, ele consegue pegar essa vantagem e jogá-la para frente. Senão, o jogo dele fica um pouco mais complicado. Então a ideia dele é saber usar essa prioridade urna, no caso do WW, para ser um lutador de efeito. No caso do Colosso, o Colosso, que é a classe do Iorick, normalmente são campeões que são lentos, que são bem lentos, mas são ao mesmo tempo lutadores mais lentos, mas que se eles chegarem nos alvos de prioridade, eles são capazes de destruir ele. Isso é mais ou menos verdadeiro no caso do Iorick, eu não acho que é 100% verdadeiro. Eu falaria que o Iorick é um especialista, ele é um especialista em split push, para ser bem sincero, que é algo que não se faz tanto hoje em dia. Então o Iorick é mais estranho, mas a função dele no jogo é ser uma side forte. Ele é muito bom contra... função real, por assim dizer. Ele é muito bom contra tanques e consegue jogar a side precisando de duas ou mais pessoas para parar ele. Mas a gente sabe que o split push não está tão na moda, só se você for tipo a Camille, que é um split push lutador com tudo junto e é incrível. Mas essa é a função dos dois, de acordo com a Riot e de acordo comigo. O BabyKx... KxSH mandou. Hashtag SGO, quanto tempo ao certo dura o buff do Red e do Blue? Supondo que eu esteja com o meu buff do Blue e mato o jungler, que também dá... Tá de Blue inimigo? O tempo do meu buff é zerado. Eu acho que o tempo é em torno de 2 e 30 e ele zera sim. Mas não sei se está certo. Então, vamos lá. O que acontece? A gente teve uma diferença em relação à duração de buff. Vou até pegar a referência aqui. Porque tem alguns detalhezinhos em duração não só do jogo, mas em relação ao que já foi antigamente. O que acontece? Primeiro que eles já mudaram bastante. Eles chamam hoje de Crash, né? Os buffs. Não só o nome do buff. E os buffs, eles têm uma duração que variou. Eu estava olhando aqui em qual patch que foi. Foi no 6.24. Foi lá na Season 6. Que eles duravam 1 minuto e meio, ou seja, 90 segundos, e passaram a durar 2 minutos. E qual que é a ideia dos buffs, tanto o vermelho quanto o azul? São as Crash, né? Quando você mata o cara, você pega o buff para você e a duração, ela dá refresh. Você volta a ter a duração inteira de 2 minutos. Então, meio que dá para o buff ficar pulando de um lado para o outro, se for parar para pensar. Porque é meio estranho, mas é isso mesmo. E no caso do buff, ele tem essa peculiaridade. Que se você pegar ele morto, você mantém quando você nasce. E se a jungle te mata com o buff, você mantém ele quando você nasce também. Então, tem uma série de peculiaridades, mas dura 2 minutos. O famoso 120 segundos. Qual você acha que é a situação da Irelia? Acho que ela está boa e gosto de variedade de itens que dá para mudar com ela. Os monos acham ela fraca, mas eu acho forte. Mas acho muito difícil. Você concorda? Cara, a Irelia é um campeão que não é para os fracos. Ela é realmente um campeão bem forte, mas ela não tem um meta muito legal para ela. Tem muitas coisas no meta que matam, destroem, abusam, acabam com ela na lane phase. Essa meta não é para a Irelia. No entanto, se ela passa da lane phase e consegue chegar no mid game, uma Irelia com o passivo destacado é um dos champions mais fortes do jogo. Então, ela tem um meta que é bom para ela depois da lane phase, mas que em muitos jogos a Irelia pode não fazer nada, porque ela acaba no começo do jogo. Por isso que os monos falam que ela está fraca, porque eles lembram de uma Irelia que era boa na lane phase, que é a grande diferença de atualmente. O Nelson José perguntou, Doutor Mundo é um médico. Como companheiro da profissão, em quais possibilidades você diria que o mundo atua? Ele claramente é um generalista. Quais passivas... Ou ortopedista, porque ele é meio tanque. Quais passivas e habilidades o nível 1 tem um valor prioritário naquele nível inicial? Nível 1, o que tem valor é longo alcance, CC, controle de grupo. Então, longo alcance, Q da Karma, CC, Q da Lux. Esse tipo de skill. O Redtail perguntou, Estou gostando do ritmo fatal para a Kaisa. Acho que é muito bom para a passiva dela, o Kraken Slayer. O que você acha sobre essa runa para a Kaisa? E quando recomendaria? Eu recomendo em zero situações o ritmo fatal. O ritmo fatal é extremamente ganancioso na Kaisa e não te ajuda a procurar a sua passiva feridas causticas. É muito bom para a Kaisa ter a Heal of Blades, a chuva de lâminas, porque ela consegue procurar rapidamente a primeira passiva dela, porque é excelente com as trades, com Alistar, Leona, Hell da Vida, que estão muito presentes no meta. Então, eu não iria de ritmo fatal. É ganancioso pensar no mid late game quando você pode pensar no early game. E é o que a Kaisa precisa no começo do jogo. A ajuda o early game dela. A chuva de lâminas, para mim, é sensacional. Já que esse jogo, o Romb colocou, Quais devem ser as decisões macro que o time deve fazer quando os inibidores caem? Quais decisões devem ser tomadas? Isso varia muito de jogo para jogo, meu querido. Depende de quais são os objetivos disponíveis no mapa. Mas, em geral, quando os inibidores caem, você tem uma pressão automática naquela rota. Então, você tende a jogar nos objetivos do outro lado do mapa ou puxar as outras linhas para levar torres. É mais ou menos isso. Mas é bem complexo. No próximo vídeo, que eu tiver um gameplay comentado ou algo assim, eu te mostro, baseado na ideia do inibidor. Eu lembro de você. O Rodrigo Spiess mandou. O que você acha da Seville no meta atual? Horrível. A Seville é um dos piores ADs do meta atual. Ela tem lugar em posições muito específicas. A Speed tinha, né? Com Olaf e Pantheon. Ela tinha uma sinergia com esses campeões. Mas era super específico. Não era nada, tipo... Era bem difícil de fazer funcionar. Eu acho que ela tem matchup ruim contra tudo. Itens ruins. Não, não vale muito a pena, não. Acho que a Seville, ela vai precisar de muita coisa. Apesar do meta mudar muito para ela voltar. Olha o Gatossol aqui. Está sumido, né, Gatossol? Acabou de acordar. Ele está dormindo aqui. Olha o gatinho. Coisa fofa. Vai lá. Olha o Nana aqui. Adorou, cara. E acabou. Vocês tiveram o Gatossol aí para a última pergunta. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí o Ask o Diogo. Todo patch note, vocês podem mandar a hashtag Ask o Diogo. A gente vai separar as melhores perguntas. Se não tiver nenhum problema, a gente coloca elas aqui. Se inscreve no canal. Está tendo pouca inscrição e eu estou percebendo isso. Estou ficando triste. Mas você se inscreve se você quiser. Estou no vídeo praticamente todo dia. Agora quase todo. Então vale a pena. Eu garanto. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto